O seu amor é luz Que nem riqueza asa do meu destino Clareza do tino pétala E estrela caindo bem devagar Oh meu amor Viver é todo sacrifício feito em seu nome Quanto mais desejo um beijo ser Muito mais eu vejo gosto em viver Por ser exato O amor revela-se Por ser encantado O amor não cabe em si Por ser amor invade E fim Oh meu amor Viver é todo sacrifício feito em seu nome Quanto mais desejo um beijo ser Muito mais eu vejo gosto em viver Por ser exato O amor revela-se Por ser encantado O amor não cabe em si Por ser encantado Por ser encantado O amor não cabe em si Por ser encantado O amor não cabe em si Por ser amor invade E por ser amor invade E por ser amor invade E por ser blessings E por ser gratis E por ser gratis E por ser gratis E por ser gratis Legenda Adriana Zanotto